Salve galera, voltamos aí com o detonado né, o Cyprofil T3 versão do PS1, né, lembrando a vocês os detonados do canal, estão na playlist do canal, tá, então vamos juntos até o final de mais um jogo, vídeo 3 né, terceiro vídeo né, certo. Vocês lembram que na fase anterior ele falou que ia atrás do avião, vocês lembram disso né, e foi negado a autorização para ele fazer isso, mas o cable ele acabou arriscando por conta própria, aí o acesso é o avião. Muito maneiro essa cena. Porra, explodiu mano, maneiro. Então agora estamos dentro do avião de carga né, Costa Rica. Era não esqueça de deixar aquele like agora no início, se você perdeu algum episódio, veja a descrição do vídeo e acompanhe pela playlist do canal, ok. Quer dizer, eu estou numa missão não autorizada. Certo, né, uma missão autorizada, uma missão suicida, vamos dizer assim. Achei uma coisa interessante, o que que é isso, um capacete, um capacete blindado, mano. Rapaz... Rapaz! Lá lá, meu cunhado, não atira ele. Hahahaha Toma na cara seu otário Vai tentar não filho, tenta não Ok Vamos abrir ali a aquela paga lá que solta a carga lá pra jogar aquele otário do avião essa rampa a gente vai tentar jogar ele pra fora olha o babaca, vai foi lá ele está com a armadura completa olha ele está aplicado aqui caraca nossa, mano, eu vou estar pelando não adianta não adianta não adianta não adianta não adianta é Tchau, seu lixo Seu otário Vai pra outra dimensão Tá lá, galera Isso deu trabalho, hein, turma Caramba Caramba, velho O cara é chato, velho Tá lá, mais uma Mais uma missão Accomplish Galerinha, vou fechando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Não esqueça de deixar aquele like Comenta aí, velho O que você achou desse episódio aí, beleza? Até o próximo vídeo Valeu Fui